Está conosco o secretário estadual da saúde, doutor Jean Gorenstein, gentilmente nos atendendo mais uma vez. Bem-vindo, secretário. Como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. É sempre um prazer estar conversando com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Nós que agradecemos. Secretário, de que forma esse impasse vai ser resolvido, hein? Veja bem, não é só São Paulo que está sofrendo esse apagão de vacinas, especialmente a vacina do imunizante da AstraZeneca. Existem outros cinco estados também vivenciando essa mesma problemática. São Paulo acabou gerenciando através das suas doses de Pfizer e junto com o comitê científico e baseado em todos os trabalhos que nós já temos feito em termos de intercambialidade para mulheres grávidas. Aquelas mulheres que receberam a primeira dose da Astra estavam proibidas de receberem a segunda dose e acabaram recebendo a Pfizer de forma absolutamente segura, respaldada pela ciência no que tange a sua proteção, a sua imunização. Então é assim que São Paulo acabou se mobilizando de forma emergencial, porque se nós sempre dissemos que para uma pessoa estar devidamente vacinada, ela precisaria estar com as duas doses, não seria certo nós deixarmos esse público à mercê da sorte. Então por isso, de forma emergencial, disponibilizamos 400 mil doses da vacina da Pfizer, do imunizante da Pfizer, que foi então ao longo do final de semana distribuído para os 645 municípios e tem como objetivo dar a proteção de segunda dose para todos aqueles que deveriam receber o imunizante da AstraZeneca no período do dia 1º ao dia 15 de setembro. Perfeito. E doutor Jean, como andam os planos com relação à aplicação da terceira dose no estado de São Paulo? Quais os imunizantes aprovados para essa aplicação? Em quais pessoas? Em qual período? Então nós já iniciamos no dia 6 agora de setembro a terceira dose dos imunizantes, principalmente para aquele grupo que mais traz a preocupação, que são exatamente os idosos e também aqueles pacientes imunodeprimidos. Por que idosos nos preocupam? Porque os idosos, naturalmente, quando eles envelhecem, eles também envelhecem não só o cabelo, a pele, mas também o sistema de defesa, o seu sistema imunológico. E naturalmente, assim como para outras vacinas, mesmo para gripe, assim o é para a vacina do Covid. E dessa maneira, a taxa de anticorpos, ela atinge níveis que não são tão elevados quanto dos jovens, isso para qualquer imunizante, e tendem a cair ao longo dos meses. Nós vimos que num período de 6 a 8 meses, essa queda acaba sendo ainda maior. Como nós temos a presença de uma nova variante, que é a variante Delta, que já contabiliza hoje, nós não atualizamos na data de hoje o número de casos, mas até então nós tínhamos 1.450 casos de Delta no nosso Estado. Portanto, nós precisamos elevar a proteção dessa população. Com que imunizante? Qualquer que estiver disponível, seja ele da Astra, se nós tivéssemos, da Pfizer e da própria Coronavac. A grande questão é que hoje nós temos uma limitação tanto da Astra quanto da própria Pfizer, portanto, estamos fazendo para todo o Estado de São Paulo com o imunizante da Coronavac. Secretário, e justamente sobre isso, eu queria que o senhor rebatesse algumas críticas que o próprio Ministério vem fazendo, de que essa terceira dose, essa dose de reforço, não deveria ser feita com a Coronavac, já que os idosos lá atrás receberam a Coronavac. Veja bem, nós temos respaldo por estudos clínicos, não é achismo. Aqui eu não falo, ah, eu acho, eu acredito. Nós usamos a ciência. Nós temos um comitê científico que apoia todas as ações do Programa Estadual de Imunização, que é inclusive liderado tanto pelo governador João Dória quanto pelo vice-governador Rodrigo Garcia, todas as quintas-feiras. E baseada exatamente nos trabalhos que mostram o quanto uma terceira dose de reforço dada para esse grupo, especialmente de idosos, mostrou o seu incremento, a sua elevação na produção do que nós chamamos anticorpos, que são algumas proteínas que são arminhas contra o próprio vírus. E é assim que nós temos que fazer. É usar essa terceira dose, é proteger esses idosos, é proteger essas pessoas imunodeprimidas ou suprimidas que precisam incrementar a sua proteção para que hoje, quando nós temos a população já nas ruas otimizando a sua circulação em serviços e comércio, estejam devidamente protegidas. Perfeito. Secretário Estadual da Saúde aqui de São Paulo, o doutor Jean Gorenstein, mais uma vez, gentilmente, nos atendeu. Boa semana, secretário. Até a próxima. Um abraço. Um grande abraço, Thiago, Adriana, e novamente a todos os ouvintes, uma ótima semana a todos. Obrigado.